Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje trago os favoritos do mês de setembro. Sim, setembro. E são poucos produtos que eu venho a partilhar convosco este mês porque eu não experimentei muita coisa e do pouco experimentei foram poucos produtos que se destacaram por isso. É pouquinha coisa, ok? Mas eu não queria deixar de fazer este vídeo porque vocês gostam de ver e eu gosto de fazer por isso. E sem mais demoras, bora lá a começar. O primeiro favorito do mês de setembro que eu quero partilhar convosco é a nova base da Fenty Beauty, a Pro Filter Hydrating. Esta é no tom 240 que de momento está um bocadinho escura para mim e eu tenho misturado já com outras bases, mas eu dei 35€. Eu vou usar até ao fim, até à última bota. Misturo com bases, faço o que quiser, mas eu não vou a deixar de parte. Na próxima ela só tem validade de um ano, por isso não vai chegar até o próximo ano. Não vamos deixá-la de parte. Foi sem dúvida um produto que destacou. Eu tenho a usar todos, todos os dias. É a base que estou a usar neste preciso momento. Por acaso, eu não misturei com nenhuma base hoje. Eu esqueci-me completamente. Estava tão distraída e ia fazer as coisas tão rápido que... Esqueci-me. E foi diretamente sozinha. Eu fiz um vídeo dedicado a esta base e também depois comparei-a com uma outra base. Foram dois vídeos diferentes. Eu vou deixar os links na caixa da descrição caso tenham perdido esses vídeos. Ela tem acabamento luminoso e é das melhores bases que eu já testei até hoje com esse tipo de acabamento. Ela tem cobertura média, mas dá para construir e fica alta cobertura. É de longa duração, passado 15 a 6 horas, eu ainda tenho a base perfeita, sem qualquer mancha, sem menos cobertura. Exatamente igual ao início. Uma coisa que eu reparei, e levou-me algum tempo a perceber que era desta base, eu reparei que nas fotos a minha pele está perfeita. Está mesmo impecável. E eu estava na dúvida se tinha alterado alguma coisa na câmera. Será que eu fiz alguma coisa? Será que ela se mexeu sozinha? Há coisas estranhas a acontecer. Mas não, depois eu percebi-me que era da base. A pele fica mesmo flawless. Fica um aspecto mesmo muito bonito. Por isso, para fotos e vídeo, eu adoro usá-la porque a pele fica mesmo perfeita. Foi sem dúvida uma grande descoberta este mês. Eu gostei muito, muito, muito. Pena ao preço. Eu dei um rinho. Eu dei um rinho à Sephora. Mas valeu a pena. Outro produto que destacou no mês de Setembro é a paleta de 8Style, a Post Chic. Vocês sabem que a minha favorita da marca é a Smoky Natural. É sem dúvida das melhores sombras que existem no mercado. São super pigmentadas. Fáceis de fumar. Fáceis de trabalhar. Duram muito, muito tempo. E não necessitam de qualquer primer. E estas são exatamente iguais. A qualidade é simplesmente brutal. Sem dúvida que a 8Style tem das melhores sombras que há no mercado. E a minha favorita de todas, a que me conquistou nesta paleta, foi a Coffee. Porque é o castanho perfeito. É um castanho chocolate. É o castanho que eu estou a usar no canto externo. Fica lindíssimo. Obviamente que eu também gosto das outras sombras e também já usei. Esta então é brutal. Eu adoro usar este tipo de sombras no inverno. Os iluminadores é que eu não brinquei muito com eles. Porque já sabem que eu não tenho usado iluminador nos últimos tempos. Mas as sombras são simplesmente brutais. Eu tenho um tutorial a usar esta sombra. Também vou deixar o link na caixa de descrição. Se vocês quiserem ver como é que ela atua. Mas eu gostei mesmo muito desta sombra. De todas. Mas aquela foi a que me conquistou. Acho que sem dúvida é uma paleta que vale a pena. Vou-vos mostrar a que falei. Ok? Ok. Eu mal toquei. Ok? São sombras muito pigmentadas. Uniformes. Fáceis de trabalhar. Elas esfumam muito bem umas com as outras. E super duradouras. Como eu digo muitas vezes, para mim, uma boa sombra não precisa de usar qualquer primer. Ela aguenta-se bem sozinha. Ela espalha bem sozinha. E mostra a qualidade como no swatch. Elas não precisam de qualquer primer. Eu não sei se vocês se lembram, mas o mês passado... Eu acho que foi o mês passado. No vídeo de favoritos do mês passado. Eu mostrei-vos umas pestanas que eu andei obcecada. E ainda ando. Eu uso muito mesmo. Que são as Classic da Brave Cosmetics. Este mês, eu usei também imenso a marca. Usei estas pestanas. E são o modelo Volume. Como vocês viram, são muito mais volumosas que as outras. Eu digo sempre isto e digo com muito orgulho. É uma marca portuguesa. Criada pela maquilhadora Mariana. E as pestanas são vegan e cruelty free. Ou seja, não têm qualquer ingrediente de origem animal. E são cruelty free. Ou seja, não testam em animais. O toque do pelo. As pestanas são super macias. E ficam sempre impecáveis. Eu já usei muitas vezes mesmo. Tanto estas como as outras. E elas estão sempre como novas. Estas são super exageradas. Dão mesmo muito volume. Mas mesmo assim não ficam pesadas nos olhos. Ficam super leves. Eu não me parece que têm abanadores ou não. Os veios durante o dia não me picam. E ficam mesmo. Grudam mesmo no olho. É aquele tipo de pestana que causa impacto. Aquilo chega aí chegando. Aquilo vê-se ao longe. Tem pestanas. A qualidade delas. E sempre que uso as pestanas. Seja na rua. Seja aqui no canal. Ou no Instagram. Muita gente me pergunta. Quais são as pestanas que eu estou a usar. E normalmente ou são estas ou são as clássicas. Hoje por acaso até tenho as individuais da Primark. Mas eu tenho usado muito esta marca. Eu tenho que mencionar este produto. Porque eu usei muito mesmo este mês. Desde que eu recebi. Eu usei todos todos os dias. Eu já não largo. E é a nova máscara da Candice Bernice. A extensão de cílios. Também já fiz um review completo sobre esta máscara. Por isso eu vou deixar o link na caixa de descrição também. Mas esta máscara é brutal. Eu não a largo. É sem dúvida as melhores máscaras de pestanas que eu já testei até hoje. Para o efeito de alongar. Ou seja, ela serve para alongar. Crescer as pestanas ao máximo. E ela faz isso na perfeição. Alonga mesmo mesmo muito. E separa ao mesmo tempo. Não dá muito volume. Também não é esse o propósito dela. É mesmo para alongar. E isso ela faz mesmo muito, muito bem. Eu só tenho usado duas máscaras. Tenho usado a da Art Deco. A Twist for Volume. Ok. É duas em um. Conta com três. Não. É. Conta uma. É uma. Tenho usado essa e esta. E estas duas fazem um trabalho brutal. Eu não preciso de usar mais máscaras. E só uso uma camada de cada máscara. Elas são brutais. Eu tenho usado essa combinação imenso. E adoro esta. E já estamos a falar da quem disse nisso. O outro produto da marca destacou imenso este mês. Eu usei mesmo, mesmo, mesmo muito. E é o novo batom de Lumão. E eu acho que é no tão... Bejle. 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 Eu vou dizer Bejle porque... É o que me parece mais apropriado. Bejle. Vejam a pigmentação. Super pigmentado e uniforme. E eu mal de quei. Tem acabamento matte. E é super, super, super duradouro. Aliás, não sai durante para aí umas 7, 8 horas mesmo depois de comer. Quando dizem que um batom aumenta os lábios é porque vai dar aquele formigueiro. Ou então porque dá aquelas picadas. Ou então porque dá a sensação de frescura. Este batom só dá a mesma sensação de frescura. Coisa que eu adoro. Fica mesmo fresco nos lábios. Não arde nada. Não dói nada. E lá está. Eu não acho que dê aquela sensação de lábios maiores. Mas eu adoro a sensação que dá nos lábios. E é matte. Mas é um matte confortável. É dos batons mais confortáveis que eu já testei. E fica mesmo bonito nos lábios. Não começa a crequelar. Não esparlou. Nada. Eu gosto deste formato porque nem sequer precisam de lápis de lábios. Dá para aumentar os lábios assim. Eu tenho vários tons. Eu acho que tem a coleção toda. Mas esta foi que me conquistou. Talvez por ser nulo. Talvez use mais no dia a dia. Mas eu adorei usar este tom. Outro produto que eu adorei de estar no mês de setembro. É da Jorge de la Garza. E é o lápis de lábios número 408. Vejam também a qualidade do lápis. É pigmentado. É uniforme. Tem acabamento matte. E é super, super, super duradouro. Vocês sabem que eu preciso de um lápis duradouro. Para o aumento do lábio de cima. E este fica assim do início à noite. Ele não me sai. A cor é lindíssima. É sem dúvida das minhas preferidas. É um tom nude aproximado ao meu tom de lábios. Mas mais escuro um bocadinho. Ou seja, é perfeito para o aumento do lábio de cima. Sem ninguém dar por nada. Eu adorei a qualidade dos lápis. Acho que valem super a pena. E agora comida. Para quem me segue no Instagram já sabe o que é que eu vou falar. Não é a verdade. Mas há umas semanas atrás eu fui ao Aldi. Que é tipo um supermercado. Tem o mesmo conceito que o Ligl. Mas as coisas vegan e vegetarianas são muito mais baratas. E muito melhores que nos outros sítios. Tudo o que eu experimentei até agora adorei. Não. Estou a mentir. Os hambúrgueres de soja eu não gostei. Foi a única coisa. De resto, tudo o que eu experimentei, eu voltei lá para comprar. E eu estou viciada. Se calhar eu devia fazer um vídeo, tipo um haul do Aldi. Ou as coisas favoritas de lá. O que é que vocês acham? Digam nos comentários se vocês querem ver. Então, eu adorei testar este iogurte vegan. Não tenho qualquer leite. É preparado de soja. Chama-se So Yummy. Acho que é assim... Eu não sei. E é de baunilha. Tudo que seja de baunilha, eu... Tenho de testar. Eu gosto muito. Eu gosto comer com granola de chocolate. Eu já comi ao natural. E nota-se que é um iogurte natural. Que não é artificial. Eu estou bem viciada neste iogurte. É mesmo muito, muito bom. Não é enjoativo. É muito, muito cremoso. E traz 500 gramas, certo? Sim, 500 gramas por 1,69 euro, se não me engano. Eu acho que era 1,69 euro. Não lembro. Vocês têm que experimentar. Mas deixem-me comprar primeiro, ok? Não vão esgotar esta porcaria. Preciso de mais. Tenho outros favores, mas... Baunilha. Baunilha é baunilha. E mais baunilha. É uma bebida de soja com sabor a baunilha. E esta é da marca Soy Pro. É a embalagem pequena. É um pack de três. É mesmo muito, muito boa. Eu tenho que comprar o grande. Eu nem sei se existe o grande, mas eu preciso do grande. Isto não dá para nada. Eu bebi ao natural e é muito bom. Mas vocês sabem que eu gosto de misturar com café e por gelo. Para mim é o melhor, sabe? Também. Mas eu preciso do grande porque... É muito pequenino. E o que me conquistou nesta vida, para além de sabor, obviamente, é a textura. Eu sou uma pessoa muito de texturas. Para mim, este tipo de bebidas vegetais têm que ser líquidas. Se forem mais grossas, eu não consigo beber. Há muitas bebidas de amêndoa que eu não consigo beber porque são demasiado grossas. Por isso é que eu gosto tanto dela, por ser mais líquida, não é verdade? Agora, ela é mais doce. Eu nunca experimentei tão adocicada quanto esta. O que eu não me importo porque sabe muito bem. Aliás, só não era a minha preferida. Mas eu nem sequer põe em qualquer açúcar com... Açúcar? Eu nem sequer põe em qualquer açúcar com esta vida porque não é precisa. Ela já é mesmo muito doce. E estes são os meus favoritos do mês de setembro. Para hoje é tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que tenha sido útil. E vemo-nos no próximo.